Fala galera, beleza? Eu sou o Robson Mendes e esse é mais um vídeo do canal E galera, como prometido, hoje eu vou ensinar a vocês como a gente regula a máquina pra fazer a colheita do gergelim Galera, lembrando, essa aqui é uma case 2799, né, rotor, máquina 35 pé Então hoje eu vou fazer a regulagem, né, no vlog anterior a gente já terminou a revisão Revisão, né, né, a gente só tá dando um cato nas plataformas, um negocinho ou outro Porque agora vai ter contato no chão a plataforma, então é diferente da colheita do sorgo Que foi a cultura anterior que a gente finalizou, né, galera Seguinte, a gente já, a máquina do Ninja tá praticamente pronta Só tem mais um reguladinho, um negocinho ou outro bem fino pra tá acertando, né Então a gente já pegou como é que é que faz a regulagem pra fazer a colheita E agora estamos indo lá pra roça, minha máquina tava aqui no barracão, né, que a gente veio pra cá Vai colocar essa telinha também pra colocar uma faquinha, trocar uma faquinha Tive que trocar a cabeça de navalha, fazer algumas alterações, coisinha mínima que tinha pra fazer na máquina E ficou zero, molecada Então agora a gente tá indo lá pra roça, né, vamos atravessar aquela ponte que a gente atravessou pra vir pra cá Chegar lá na roça, vamos fazer a regulagem da máquina E conforme eu for regulando ela aqui, eu vou explicando pra vocês como que faz pra regular a coletadeira por geririnho Já lembrando, já vou falar no começo Peneira de baixo, peneira de cima é a convencional, universal, que usa pra colher do soja Aquela peneira normal O côncubo também a gente não mudou O côncubo que a gente tá usando é o côncubo agressivo, que é o de colher o soja também Beleza? Então a gente não alterou em nada nessa parte aí na máquina pra colher o geririnho É só regulagem mesmo, demorou? Então vem comigo que hoje eu vou ensinar a você como que regula a sua máquina pra fazer a colher do geririnho Demorou? Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito E partiu, né, pra mais aquele agrovlog pesado E hoje é aquele vlog, né, que eu gravo, por exemplo, um por semana, assim De... explicando a vocês, né, uma regulagem, uma manutenção, uma coisinha diária Que às vezes muita gente sabe, mas pra alguns que não sabem, ajuda muito, demorou? Então bora, vamos, vamos e marcha no boneco Ó galera, vou mostrar pra vocês como que ficou a regulagem que eu usei aqui Né, isso aí é esse tanto aí que limpa, mas que isso não limpa Agora eu vou lá dentro da máquina, vou mostrar pra vocês qual que foi a regulagem que eu usei, beleza? Já falei do côncubo, peneira, agora eu só vou falar de rotação, né, rotação, vento e outras paradas, beleza? Aí ó, só o ouro Bora rapaziada, máquina regulada, então, vocês viram aí como que tá saindo limpinho, coisa mais linda Galera, então, colocamos a telinha bonitinho E agora eu vou falar pra vocês o que eu tô usando de rotação e vento Já falei pra vocês que a gente está usando a mesma peneira que colhe o soja O côncubo que a gente tá usando é o agressivo mesmo de colher o soja Então galera, o que você faz? Você fecha totalmente a peneira de baixo Totalmente a peneira de cima Só na parte traseira você deixa um pouquinho meio que aberto, tá ligado? Porque quando você fecha a peneira já fica um buraquinho nela, né, que é normal Então esse buraquinho já vai fazer todo o trabalho Rotação de rotor Eu estou usando 630, 640 a rotação do rotor Certo? Essa é a rotação boa Nessa máquina, né, uma case 2799 É questão de vento também, galera Aí vai de você aí, né, opcional É, se aumenta É de 700 a 800 É, até de 600 Depende, né, a máquina E a condição do trabalho O julgilim, se ele tá muito pesado Se ele tá muito leve Esse julgilim não tá ruim Tá bom Tá dando bastante, é, volume Então eu tô usando 800 de vento, galera Então é isso, galera Eu tô usando 640 de rotor 800 de vento, né Igual eu falei pra vocês As peneiras de baixo totalmente fechadas Aí de cima também bem fechadas Beleza? Já vai fazer o trampo aí Bonitinho E é isso Vocês viram aí como que saiu o limpim, né É, não é tão difícil Plataforma Pode usar É a mesma regulagem Por soja, né Só tem que colocar essa telinha Se tiver algum furo Não sei se alguém colhe feijão ou não Se tiver algum furo Embaixo da plataforma Você vai ter que tampar Que foi o que a gente fez E do resto não tem tanto segredo É isso aí mesmo Morou, galera? Então é isso Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito É, pras máquinas que tem monitor Que nem a minha Que marca umidade Cultura Tudo certinho Não tem gergelim como cultura Então você vai ter que usar A cultura de canola Beleza? Vai lá no sensorzinho lá atrás Na rosquinha Limpa bem limpinha a rosquinha Faz todo o procedimento Limpa o sensor Tudo certinho Pra você fazer a colheta Calibra, né Na opção Na cultura De canola Beleza? É a cultura que mais aproxima Do gergelim E vai dar certo É o que eu tô usando aqui Beleza? Na verdade Eu tô calibrando, né O sensor de umidade E tá só o ouro Beleza, galera? Então é isso Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito Agora eu vou colher um pouco Como eu saio Vocês colhendo um pouco Vou falar um pouquinho também De regulagem da plataforma agora, né De munilete, de corte Bom, igual eu tinha falado Você pode colher no automático Com a plataforma Rapando o chão Igual se fosse colher um soja O munilete Você tem que ter Não muita rotação Pra não tá Dibuiando tanto Tá vendo aí a rotação que eu tô usando? É mais ou menos isso daí Menos da metade um pouco Da rotação final E você regula Sempre um munilete Bem alto, galera Bem alto mesmo Só pra encostar no gergelim E já puxar pra dentro Beleza? E não tem mais nenhum segredo A altura de garganta ali Tem três pontos, né O ponto mais alto é pra milho O ponto do meio Você colhe soja E o ponto de baixo Que é pra trigo Que é o mesmo desse daqui Que você vai usar Então O ponto baixo lá Da esteira Vai ser até melhor, né Que ele vai Vai engolir melhor É o que você tem que usar É a mesma regulagem Como se fosse pra colher um trigo Beleza? E é isso aí, galera Espero ter ajudado vocês Graças a Deus Deu tudo certo Aqui a nossa regulagem também Se começar a retornar muito Retornar muito Aqui na frente Ainda mais com as plataformas 3020 Que é a plataforma Que eu tô usando aqui Ali atrás do caracol Tem aquele raspador Certo? Aproxima ele Um pouquinho a mais Do caracol Pra ele raspar melhor Pra não ficar retornando tanto Foi o que eu tive que fazer Porque O que que acontece? Como o gergelim Ele é pouca massa Galera É muito leve Leve mesmo Leve mesmo Leve mesmo Você tem que aproximar Pra ele raspar melhor, né Porque ele é bem leve E o que que acontece? Se tiver jogando fora Mesmo com essas regulagens Às vezes você vai tá errando Na velocidade Eu tô andando À nove Oito e meio Oito Vareia do terreno Certo? Mantém em alta velocidade Acima de seis Sete por hora Porque se você andar Devagarzinho Colhendo isso daqui Você vai ter mais de bulho Ali no caracol No munilete E a máquina Como é rotor, né galera? Vocês sabem Que tem que trabalhar Com a trilha cheia Então quanto mais você anda Melhor vai fazer a limpeza Mais limpo vai sair Menos vai jogar fora E assim vai, beleza? Então não esqueça Desse detalhe Beleza, galera? Então é bem simples, né É bem normal É basicamente isso aí Então espero que você tenha gostado O Anai tá colhendo um pouco, ó Olha o jeito que é Colher geogelin, galera Próximo vlog eu vou gravar, né Primeira vez colhendo geogelin Que pra mim é a primeira vez Só que pra regular Não foi difícil, não Foi bem fácil, né Não foge tanto do padrão, assim De tanta dificuldade Perca Questão de perca Um pouquinho de perca Vai ter, galera Porque é um troço Muito sensível de colher Certo? Ele debulha muito fácil Até então A gente teve que colocar Essa telinha, né Pra evitar dele voar Lá atrás Nas peneiras Pode ser que vai voar um pouquinho Vai jogar um pouquinho fora É normal, beleza? Não se assuste É normal Se alguém cobrar vocês também disso Fica tranquilo Que um pouquinho de perca Nessa cultura aqui É normal ter Beleza? Não tem o que fazer E assim vai Sabe, galera Tamo no 12 aqui, galera Pode andar bastante Bom que rende A colheta, né E só o ouro E galera Demora pra encher, hein Mano Meu Deus do céu Demora demais pra encher Vocês não tem noção Chama E galera A umidade correta Pra colher esse trem aqui É de De 6 pra baixo Esse aqui Tá dando 4.5 De umidade Tá dando Umidade boa Filé Até então Tô calibrando aqui A umidade O sensor de umidade Da máquina Porque Tem que tá olhando A umidade de certo, né Porque se passar de 6 É No silo não aceita, né Que o silo não Não seca isso Ele não faz o procedimento Entendeu Ele não Não consegue secar Pegando um pouquinho De corda e de viola Aqui, ó No meio do talhão Mas faz parte, né Nem tudo são flores Então é isso, galera Espero ter ajudado vocês Espero que vocês gostem Do conteúdo Né Espero também ter Explicado Ensinado vocês Regular Tá bem Reguladinho E é isso aí Não é tão difícil Não Coisa boa Beleza Então vou tirar esse vídeo Por aqui Eu pedi pra vocês Se você não é inscrito Se inscreve no canal Deixa o like Se tá gostando Do tipo de vídeo Que eu tô trazendo aqui E galera Se tiver mal Alguma dúvida aí Deixa nos comentários Que nós vai estar Trazendo os conteúdos Os vídeos que eu falei Que ia gravar, né Do monitor Ensinando como mexer no monitor Essas paradas tudo Eu vou gravar ainda Fiquem tranquilos Só se inscreve Ativa o sininho E a notificação Pra vocês não perder nenhum vídeo Vai lá no meu Instagram RobsonMendesYT Segue eu lá Que eu tô postando Algumas coisas nos stories Do dia a dia nosso aqui E é nóis Fui Tchau 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 Tchau